E o segundo serviço, alguma coisa muito mais trivial, mas que é importante aí, a gente está fazendo regularmente aí nas motos, que é a manutenção do filtro de ar que está aqui atrás. Essa eu vou gravar. A gente vai tirar o filtro de ar dali, vai dar uma espressionada nele, mas eu já sei que está sujo, porque eu já olhei ele da última vez que eu mexi. Vou tirar, vou lavar ele com detergente neutro e água, para tirar o óleo e a graxa e a sujeira que está nele. E depois vou pegar ele, vou deixar secando de hoje para amanhã. Amanhã eu vou pegar ele de novo, que ele vai estar seco, vou umedecer com óleo e vou colocar ele de volta no lugar. Então, vamos fazer aí, começar o serviço aí. Está aí a caixa de ar aberta, dá para ver ali o filtro de ar aqui. Ele está muito, muito, muito sujo. Eu vou tirar ele do lugar, é um parafuso só para soltar aqui na DR, é fácil. E aí eu vou mostrar depois para vocês verem o estado que ele está. Bom, está aí o filtro. Já retirei ele do lugar. O filtro na DR é preso por um parafuso só. Ele tem essa pecinha aqui que fica ali na caixa de ar, quando você encaixa, que ela encaixa aqui no meio e prende ele no lugar. Então, é bem fácil de tirar. E isso aqui, na verdade, é uma peça que é uma estrutura, né? Que serve para manter o filtro exatamente onde ele tem que ficar, sem distorcer, né? E isso dá um formato para ele na hora que você vai colocar no lugar para ele não deformar. Essa peça aqui não vem quando você troca o filtro, então você tem que manter ela, guardar, tomar cuidado para não quebrar. E esse aqui é um filtro DT1. Está aí a marca. É um filtro muito bom, não tem nada a reclamar dele não. Ele tem essa membrana de neoprene aqui para vedar bem, para deixar o ar só passar pelo elemento filtrante. É muito bom. Aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar ele aqui dentro do saco, vou levar ele lá para cima, né? Eu tenho uma baciazinha que eu vou colocar com água e sabão. Posso até ver se eu gravo, mas talvez eu não consiga. E aí, depois é só trazer ele para a moto quando ele já estiver seco e lubrificado com óleo. Você tem que umedecer ele em óleo para ele poder filtrar bem. É isso aí. Uma outra coisa que eu ia esquecendo aqui, eu já tirei o banco da moto, né? A DR, ela não só tem o filtro de ar convencional aqui na caixa de ar, né? Que é aqui. Como ela tem esse filtrozinho, esse pequeno filtro de ar aqui, que é um filtro de ar que vai direto para o carburador da moto. Então, como a proposta é limpar o sistema todo, né? Eu vou aproveitar e tirar ele daqui. Esse aqui não é o original. O original é tudo pretinho, né? É bom até dar uma inspecionada para ver como é que está. Nesse caso aqui, eu já sei que ele está sujo e esse aqui é de algodão. Então, eu vou lavar do mesmo jeito que eu vou lavar o outro filtro de ar de espuma. Então, pessoal, como é que eu lavei? Antigamente, eu costumava usar querosene, mas como o querosene polui demais, né? Não é legal. Aí, agora, o que eu fiz? Eu peguei essa bacia, botei um pouquinho de água. Detergente neutro. Esse detergente aqui, normal, né? Cozinha. O neutro, né? Que esse é o neutro. Para não reagir com nada, né? E aí, o que eu fiz? Para lavar esse aqui, foi mais fácil, né? Porque esse aqui é de... É tipo um filtro Cayenne, né? É um mini filtro que fica lá para o carburador. Esse aqui, eu liguei a torneira, botei ele aqui para a água ir de dentro para fora, né? Para expulsar a sujeira. E aí, peguei e sacudi ele um pouco na água com detergente. Para tirar a sujeira externa. E aí, obviamente, se eu tivesse um ar comprimido, era mais fácil, né? Botava um ar comprimido aqui para secar. Eu fui, peguei, botei a boca e assoprei para secar ele, né? O outro filtro, como vocês viram, está aquele aqui. Está bem melhor. A parte que mais pega a sujeira é essa aqui, que está meio pretinha, mas... A sujeira... Na verdade, ficou manchada, né? Mas a sujeira já saiu toda. E agora, eu vou para o processo de... Foi a mesma coisa. Eu botei ele aqui dentro, fiquei apertando. Você não pode torcer. Esse aqui é importante. Num filtro de espuma assim, ele geralmente é colado. Essas camadas aqui, elas são coladas. Então, você não pode torcer. Então, você pode ir apertando assim, né? Vai apertando ele para escorrer a água. Aí, agora que eu estou fazendo, eu estou fazendo a secagem, né? A secagem final, eu boto aqui no papel toalha, né? E aí, envolvo ele no papel toalha e vou apertando para tirar toda a água. Aí, eu vou deixar secando de hoje para amanhã e amanhã é que eu vou lá botar na moto. É isso aí. É importante porque, conforme o filtro vai ficando entupido, né? Os filtros, a mistura vai ficando mais rica, no sentido de que a mistura vai ter mais gasolina e vai ter cada vez menos ar, né? Então, como ela não tem ar suficiente, a moto começa a ficar mais pesada, né? Aí, amanhã de manhã, quando eu ligar, eu te garanto que a moto já, para mim, eu vou sentir uma diferençazinha. E aí, é isso. É bom fazer isso a cada, sei lá, uns 5 micrômetros, dar uma inspecionada, ver se precisa dar uma lavada no filtro de ar e, basicamente, é isso. Não tem muito mistério, não. Então, pessoal, eu estou aqui com o filtro de ar, que eu vou umedecer ele em óleo, né? Antes de colocar no lugar, que esses filtros de espuma, geralmente, você tem que umedecer em óleo antes de colocar na caixa de ar. E aí vem, acho que a principal dica do vídeo, que é a seguinte. Vocês viram no meu vídeo anterior que eu uso óleo semissintético no motor. Mas, para filtro de ar, você tem que usar um óleo mineral comum, porque, se você usar o semissintético ou o sintético, ele é um óleo que, quando pega ar e poeira, ele seca. Ele seca completamente. E aí você vai perder a película protetora que captura as partículas aqui no filtro. Então, sempre que você for umedecer o filtro de óleo, o filtro de ar, com óleo, use um óleo mineral comum, mesmo que você use óleo semissintético ou sintético no motor. E é isso aí, eu vou umedecer ele com óleo aqui, vou apertar um pouquinho só para tirar o excesso. Vou colocar ele aqui, vou umedecer um pouquinho, vou apertar ele assim. E é isso aí. E aí eu vou colocar ele de volta no lugar. Então, tá aí. Eu já coloquei o filtro de ar, já fechei tudo do normal. Botei o outro filtrozinho, que agora está bem mais limpinho, ele estava todo marrom. Agora dá para ver que ele está todo vermelhinho. Ali dá para ver o filtro de ar ali, que eu tirei um snorkelzinho que tem aqui para entrar mais ar. Está direitinho lá o filtro de ar. Aí agora eu só vou continuar aqui no processo aqui do câmbio, que eu vou ter que limar ele. Já está ali uma marca que eu já estou começando a limar, para tirar ele fora. É isso aí. Então, eu vou ter que limar ele.